É a revolução, porra! Eu nunca senti tanto gosto de jogar lão na minha vida, velho. É que meu pau é pequeno, velho. Senão ele estaria na minha testa agora, velho. Sem falar que a rapaziada aí do Prata Ouro vai aprendendo mais, tá ligado? A jogar em time, velho. Só agradece, estamos aumentando o nível da soloquê, porra. Rapaziada, você aí que concorda com a revolução já escorrega o Prime. Põe, eu boto fé que muita gente, tipo, vai melhorar com essa porra dessa revolução. E vai abrir a porta pra muita gente aí no... No... Competitivo, tá ligado? Mandaram a revolução aqui no D4 e o jogo foi muito nice. É a revolução, porra! É a Bini Tropa revolucionando o caralho. E a revolução tá dando certo aí nos elos de vocês? No Ferro 4 que tá rufando. Bota fé, bota fé. Eu farei você desaparecer! Ô, Mweb, seu Du é tímido? Ela tá a puta que você banhou o alugou. Pô, foi mal, Mish. Tudo bem, acontece. Eu odeio esse boneco aí, velho. Não foi por mal, velho. Também odeio o Chaco, né? Mas aí meu Du falou, não bane o Chaco. Porque aí o cara vai... Ah, mas a pô é vasta, tá? Você tem aí... Aí ele... Ah... Conheço bem esse vasta aí. Agora com essa revolução aqui... Conheço bem! Até se a Joane dá certo. Alô! E aí, e aí, salve. Eu acho que o bagulho aí vai ser esse top aí, não? Meio chato, tipo, além de fazer solo. Só que a gente mata ela bem de boa. Acho que não é flash, assim, de comba ela. Aí de game, a gente dá uns pick-off bons, velho. Eu te uto e tal. Tá de taunt? Não, acabei o pano Q pra dar list. Mas acho que se você conseguir dar o slow, acho que eu consigo dar o Q flash. E dar o slow nela. Eu vou por cima mesmo. É o Ardo, ele sabe. Eu tô botando pressão aqui. Ela tem que respeitar, porque ela acha que você ainda tá por aqui. Vocês têm pressão aí? Não, né? Não, deixa quieto, deixa quieto. Deixa quieto, vocês vão poder o bot. Fica aí. Eles tão dois, a gente tá um. Suave, vai, slow. Vai, dá pra ir. Matou? Matou? Caralho, caralho, caralho. Olha, porra. Eu vou ter quem... Uh, peguei. Matou? Dá, dá, dá. Ah, ruim que a gente tava level 1. Não deu pra... Mas tá bom, o bot tá... Ficou bom a wave ali. O seu pé puxou bem o cara, velho. Nice. Graças a Deus, velho. Desgastaram o quê? Vocês viram? Flash do SD, Ignite, Flash do Kha'Zix também. O Kha'Zix tá subindo. Eu tô tomando pressão aqui. Eu acho que não vai dar pra dar do mais canto ou não. Eu vou tentar botar pressão, tá ligado? Tentar responder o push dela. Olha, eu tô indo aí e a gente pega o Kha'Zix no Rio, o... Ela tá puxando bastante aqui pra botar pressão pro Kha'Zix. Se ela descer, eu desço. Vou perder um pouco de wave, mas acho que dá. Chegando também. Ah, ela mata, né? Eu vou segurar a Kha'Zix aqui enquanto isso. Ela tá bem low já. Vou voltar pro meu wave lá. Ela já flashou, velho. Eu vou flashar junto com ela. Ela tá sem o Nimbus Coke e as outras spells. Acho que você mata ela. Eu tô com TP. Eu chego no TP, eu chego no TP. A gente tá sem flash esse cara aí, velho. Ok, ok. Só vai na fase de já aí e dá-lhe. Vai se a gente pega o Queen. Nice, nice, nice. A Queen tem flash? Não, né? Não, volta com o Duchenne. Fala, daqui um minuto eu vou bot. Eu vou usar a Ghost aí. Vocês conseguem puxar e me ajudar a drag? Eu ainda tô sem TP pro drag, o meu ult, digo. Falta umas 3 waves ainda. Eu acho que não deram B não, acabou de guardar. Olha, é o Kha'Zix. É o Kha'Zix. Olha. Vocês não vão resetar. Eu vou subindo aqui, você quer a sua PSB também? Ela tá esperando ali pro Kha'Zix aparecer. Ele usou a plantinha aqui, ele usou a plantinha. Acabou de usar. Bar do Mia, bar do Mia. Mata, mata, mata. Ela já solou já. Nice, nice, nice. Vou roubar o mundo dele. Tem bastante wave top, então você consegue pegar de boa. Ele tá fazendo play bot agora com a ult da Ashe. Ele já tem flash. Ela tem flash agora, Queen. 2-minus, cara. Ela vai subir reto em você, que você tá sem ult. Eu tô aqui. Pode dar a cara. O Wesley ainda tá bot aqui. Consegue dar a cara aqui no rio? O Wesley e o Bar do ainda estão bot aqui. Kha'Zix, eu acho que tá sem ult. Eu vou restartar o Arato. Ok, 30 sec, o ult. Bar do, eu acho que ele tá subindo aí, ele tá de mobility. Eu vou restartar o Arato não, velho. É meio risk, velho. Com seu pé, precisa voltar e pegar a pressão, velho. Sata depois que meu TP voltar. Volto daqui a 20 sec, o ult. E a... Tô indo, tô indo, tô indo. Tô de boa. 3 sec, meu ult. Flashou, flashou. Tô sem taunt, no entanto. Eu dou shield, eu dou shield. Nice. Tô colando, tô colando. Eu vou esperar ele dar a poça primeiro. Ah, o que dá do ult. Ele tá sem a poça? Eu acompanho, eu acompanho, se pá. Não, o Meranda não dá o taunt não. A gente só pega o Arato aqui e fica de boa, né? Eu acho que eu vou puxar o top, se você ficar um bot, se pá. Vou tentar puxar o wave top. Daqui a 20 sec eu tenho TP, então a gente pode pegar o Drago. Daqui a pouco de boa. Ah, a Queen deve ter descido também. Deve estar chegando aí, véi. Desperto. Nossa, quase que a Box matou. O Bard tá por aí. É, eu ia falar agora que o Bard tava aqui. Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. Mas ele tá sem flash. Tem que jogar direitinho, acho que a Queen nem joga esse jogo, véi. Pô, é o seguinte, dá pra não fazer play bot agora. Eu tenho gol, o Xuxinho vai spikar agora. Tô colando o bot aí. Fica só play bot. Eu quero vir em flash. Eu tenho ult, tenho ult. Ah, mas eu não consigo dutar, foi mal. Bora, 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 bora. Eu tô com taunt, a gente mata os 3, eu acho, véi. Ele deu cleanse aqui. Acho que a gente mata o Bado mesmo. Vou esperar eles aportar aqui atrás. Acho que quem vem aqui é o Kha'Zix, ó. Eles tão sem visão. Ó, tem um SD sem E aqui. Cinco pra ult. Meu Deus, morri, galera. A gente ganha, a gente ganha, a gente ganha. É suave. Acho que mata ela. Se o Kha'Zix pular, eu tô com o W aqui. Tá bom. Ai, suave. Pra que a gente mata isso aqui, véi, se a caça-pé subir direto? Tá sem cleanse, ele foi. Ele tá sem cleanse, é. Tô andando reto aqui. Se ele não pular a parede aqui dos Galas... Ah, muito perto, mas acho que não pego, não. Ele tá com bota 2. Eu tô aqui. Tô aqui do lado. Será que ele tem ult dele, Bardo? Talvez. Você mata eles. Mais um hit, eu acho. Close. Tá safe, o drag é nosso. Tem a Eros. Vest Titanic ali, dá pra matar. Eu posso pegar a pressão top ali e... Só vai top, só vai top. Tá safe. Não é? O drag aqui é free. Se a gente quiser formar minha jungle, pode formar aí, velho. Eu vou fazer drag e resetar. Posso também puxar wave top e resetar. Eu acho que é... Acho que é o urf. Eu acho que farma top e eu vou pro boss. Peguei a visão no Bronf lá, tia. Dá pra gente fazer até uma play aqui com o Shin, viu? É, eu tô com... Eu tô com o item já. Vocês podem fazer play. Meu Steel tá buffado. Você quer fazer uma play agora? Dá pra fazer, dá pra fazer. Quer militar? Quer militar? Ok, vou esperar um pouquinho. Pode militar, pode militar. Posso, posso, posso. Bora lá. Ai, nós, vai. Ai, nice. Se tiver acertar... Ah, nice, nice, nice. Caralho, velho. Se a gente já quiser em mim, já tá liberado já, velho. Eu boto fé até no nosso Baron, viu? Daqui a pouco, com a seu pé. Boto fé também. A gente tem bastante pressão e... Seu dano é muito alto, o Baron, né? O Aralto tá top, velho. Acho que ele sai, acho que ele sai. É, pode jogar o Aralto aqui. A gente dive esse cara de boa, velho. É, eu vou te esperar aqui. Quando você chegar, a gente já começa o dive. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Nossa. Nice, nice, nice. Eu vou soltar pro T2, tá? Pode crer, pode crer. A gente acaba rapidão isso aqui. O Baron tá onde? Ele subiu? Tá aqui, não, tá aqui. Safe, safe. A gente pega T2 de boa. Pá, ele dá uma cabeça e dá na Tetris. Não, é difícil. O Baron é meu, né? Liu a todo mundo aqui. Ó, o Baron tá indo aí, hein? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Vou jogar um pouco mais aqui atrás, tô com medo do Baron. Pode sair já, pode sair, pode sair. Tá aí, tá aí. Ok, ok. Você vaza, você vaza? Posso virar com você, posso virar com você. Quem que é o verdadeiro? Esse aqui ou o outro? Pô, essa noite aí foi quente, hein, mano? Eu acho que se a gente for fazer um streamar solo aqui assim, durante o CBLOL, a galera assiste a revolução, velho, em vez do CBLOL, né? Papo reto. Ó, lá não tá saindo. Tô com medo do Kha'Zix aparecer aqui também. Ó, vai o Baron, vai o Baron. Tá a mid, né? Tá a mid, né? Bora começar, bora começar. Eu viro no Kha'Zix, essa coisa. Ele tá muito long, não vai vir não, é filho. Eu vou dar taunt nela aqui. Acho que eu saio de boa. Hum, Queen Flash? Vem saindo pra cima, vem saindo pra cima todo mundo. Eu tenho ult, tenho ult. Joga junto, joga junto. Safe, safe. Vamo sair, vamo sair. Eu tô aqui, eu vou... Eu consigo entrar aqui. Eu vou flashar. Consegue? Oh, meu Deus. Ou vai, eu sai, seu demônio. É, 20 segundos de alma, hein? Acho que é recall e alma mesmo. O Kha'Zix não faz nada esse game, literal, velho. Ele só mata alguém isolado, só ficar do meu lado, eu dou W nele. Acho que eu dou a volta ali e dou o taunt pra ele entrar de volta. Só pra checar se ele tá ou não. Só abrir um 3-1 aqui e ganhar, eu acho. Eu tenho TP, um 3-1 é bom. Deixa a minha wave entrar bot aqui. Eu acho que vocês não tomam engage não. Deixa eu puxar aqui. Eu tô com o Makatapa aqui também. Oh, cuidado com o Vlad no Flank, ele tava top, viu? Acho que só deixa o Baron trabalhar com os minions aqui e gasto o tempo deles. Ele quer lutar, ele quer lutar. Eu taunt tem o EZ, ele deu cleanse, deu cleanse. Eu vou sair, eu vou sair. O Kha'Zix ultou já. Perfeito. Vai, Mec. 3 secs meu town, 3 sacs meu town. Eu posso dar flash aqui, posso dar flash aqui. É bom, é bom. Me ajuda a ganhar seu pé. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Acho que a gente ainda ganha, velho. Vou dar mais flash na EZ. Caramba, cara. Eu cheguei, eu cheguei. Quem que é o verdadeiro? Esse aqui? Ah, sou eu. O que é, quem? Caralho, God. Pior que não dá pra ver, velho, qual é qual, velho. Os dois são vermelhos, hein? Dá pra não ver. Vou esperar, vou esperar, calma. Boa. Nice, nice, nice. Bom senhor. Nice, nice. Será que é game? Acho que não, hein? Não, acho que não é game não. Não dá B, melhor. Revolução, pode pegar o Red, viu, Ash? Vou dar TP, vou dar TP. Olha o Legolas. Uh, caralho, quase acertou. Acho que não vai dar nada isso aqui, né? Já acabou o Baron. Isso é pra matar, né, velho? Acho que é... Acar seu pé é assim, né? Daytaunt, daytaunt. Nice. Boa, bom, cabra. Acho que é de G mesmo. É, de G. Nice game. Olha pelo game aí, já manda um salve pro YouTube aí, satisfação. Na hora. É, eu salve. É a revolução, porra. Dá aí. É isso aí, rapaziada. É a revolução, caralho. Aumentando o nível da sua loquinha, velho. Passar uma D aí, tamo junto. Quero ver quando começar todo mundo se xingar nessa revolução. Cá, 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 cá. Caralho, rapaziada. Tô morrendo de fome, velho. Tô, tipo, morrendo de fome. Eu vou pegar algo pra comer e eu já volto aí. Vai, rapaziada. Se você é a favor da revolução, digite um. Se você quer dar um sub, dê um sub. Carma aqui. Boa, pimp. Dá ali, MC. Jogou muito. Dá ali, dá ali, dá ali. Vai, rapaziada. Vamos... Mano, segundo exemplo isso no Rayelo. E tenta aplicar nos elos mais baixos. Eu acho que vai dar certo.